Quero provar o quão real a Tua presença Quero provar a Tua glória e bondade Quero provar o quão real a Tua presença Quero provar a Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração